E o segundo repórter de hoje é aqui no Pochinho, tá? Na laje do Pochinho. Vamos ver essas ondas incríveis que estão quebrando aqui. O pessoal fazendo tá ruim e tem gente caindo no peito também. O mar tá com 2 metros de tamanho e ondulação de sudoeste. Vento terral, norte agora pela manhã, deixando em condições perfeitas pro surf. A maré vaza meio-dia e enche às 6 da tarde. Temperatura da água 23 graus. Olha as ondas, galera. Resumindo, os dados que eu pego não vêm da minha cabeça não, tá? Tudo vem do Surf Guru, eu não invento nada. Você pode checar lá no Surf Guru todas as informações mais detalhadas. E olha as bombas aí, ó. Tem que ter braço, porque ele tá com uma correnteza muito forte de sul. Porra, tem que ter muito braço pra chegar na laje. E olha aí, ó. Na brincadeira aí, ó. Foi embora mais uma. E é isso, galera. Altas ondas. Vamos ver amanhã, né? Amanhã tem 3 metros aí. Amanhã a energia vai estar bem mais forte que hoje. Praticamente o dobro do tamanho de hoje. Vamos ver como é que fica. Vamos ficando por aqui nesse reporte, galera. Um forte abraço. Aloha! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri